Manuela Mota Ribeiro deixou a medicina para se dedicar à literatura infantil. Natural do Porto trabalhou oito anos em Penafiel numa clínica com médica fisiatra. Muitas histórias que conta são inspiradas em antigos pacientes. Acaba por ser uma cidade que me está no coração e depois há algumas histórias que nos marcam, que servem de exemplo de vida e portanto acabam por ser uma inspiração. E eu às vezes vou buscar a essas lembranças ou a essas histórias, ideias para poder depois me dedicar através das palavras. Porque através dos livros eu posso continuar a exercer uma medicina. Gostaste de estar aqui hoje. E porquê? Porque aquela história foi divertida. Era sobre o quê? Dos alimentos com lites. Era do hipopótamo. É salimento. Um hipopótamo não gostava de comer. E depois o que é que lhe aconteceu? Foi ao médico. O médico lhe disse para comer alimentos e ele comeu, provou e gostou. O que é que tu aprendes com esta história? Se deve comer. Comer alimentos saudáveis. Aprendi para comer os alimentos que eu não gosto. E agora vais começar a comer, a provar os alimentos todos? Uhum. Tentar passar mensagens, quer sejam relacionadas com doenças, quer sejam relacionadas com outros valores, mas as minhas histórias têm sempre uma parte lúdica, mas uma parte educativa e foco e incido muito nos valores. Manuela Mota Ribeiro levou uma das suas muitas histórias à Biblioteca Municipal de Penafiel no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Livro. É um trabalho. Tenta que sejam relacionadas com um elementístico